A alegria, o sorriso, o humorismo com Barnabé. Aplausos Falei, ué, a luzinha estava tudo acesa. Saí na porta do bar, ia passando dois rapazes, um olhou na minha cara e falou para o outro, chegou a força. Aí fui engraxar o sapato. A hora que o menino olhou na minha cara, ele falou, ah, chegou a força. Eu falei, o menino, o que o pessoal fala, chegou a força? Ele falou, não, é ditado aqui de Juquitiva, é ditado novo. Então eu falei, que ditado, por quê? Quando aparece alguma pessoa feia assim de fora, nós falamos que chegou a força. Aí eu vinha subindo na esquina, tinha uma veinha, tudo encroncadinha. Bati no ombro dela, falei, é, vovó, chegou a força. Ela falou, que nada, meu filho, fuzil queimou há tempo. Ah, mas, falando em veinha, passei no jardim também ali, tinha um veinha e um menininho sentado no banco do jardim. Aí passou uma rapaziada brincando, fazendo farra. Aí o menininho começou a chorar. O veinha falou, o que você está chorando, meu neto? É que eu não posso fazer o que os rapazes de 20 anos fazem. Aí o veinha começou a chorar também. Duas senhoras se encontram em frente a um prédio. Ela falou, menina, como você está bonita. Onde você está morando? É, e eu estou morando aqui, no segundo andar. A outra falou, nossa, você não era gaga? O que aconteceu que está gaguejando? É, que eu casei com gago, é, e aí eu fiquei desse jeito. A amiga dela falou, já sei, seu marido é gago, você passou a conviver com ele, pegou os costumes dele. Tira umas férias, bobona. Fica longe do seu marido uns 40 dias que você deixa de gaguejar. Olha, vai para Ribeirão Preto, lá é tão bom. Aí a gaguinha falou, será que que é? Que, 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 Sara? A amiga dela falou, Sara, vai. Aí a gaguinha chegou na casa dela, começou a botar as roupas na mala. O marido dela perguntou, pra onde você é? Você é, você vai, hein? Ela falou, e eu vou para Ribeirão Preto. Pegou o ônibus e viajou. Ficou 45 dias em Ribeirão Preto. Interessante, ficou longe do marido, perdeu o costume. E sarou. Quando ela voltou, tudo contente, encontrou a amiga dela na rua. Uh, menina, vem cá. Eu não tô mais gaguejando, até quero pagar o favor que você me fez. Quanto eu te devo? Não, não, deve, deve, nada, nada. Dois guardas noturnos fazendo a ronda na cidade, passeando, fazendo a ronda, vigilante. De repente, um falou, uh, rapaz, começou a esfriar. Vou matar em casa comigo, que eu vou pegar meu casaco. E foram. Acontece que ele morava no primeiro andar de um prédio. Quando ele chegou na porta, a porta é trancada. Falei, tá trancada, tá fria a noite. Vem, porteiro, é chato pra acordar. Peraí, eu vou chamar minha mulher aqui de baixo, ela sai na janela e joga o meu casaco. Aí pegou uma pedrinha, tacou na janela. Tuf. Nada. Pegou mais uma. Tuf. Tacou a pedra. Daqui a pouco a mulher saiu na janela, o Yano. Falei, eu bem, joga meu casaco aí que tá frio. Aí a mulher pegou o casaco dele, jogou, ele vestiu, saíram. Aí chegou na esquina, um amigo dele perguntou, ué, você foi promovido pra sargento? O camarada tinha um irmão meio bobão, que nem eu. O camarada tava penteando o cabelo pra sair o irmão dele, ué, aonde você vai? Eu vou namorar. Eu vou também. E tinha que levar. Outro dia o rapaz arrumando a camisa, botuando. Ué, aonde você vai? Eu vou encontrar com a menina aí. Eu vou também. A gente, o irmão dele tava atrasado pro encontro, já enfesado, se arrumando depressa. Ê, aonde você vai? Eu vou encontrar com um crioulo aí. Não demora, hein? Boa, bê. Não, mas tem umas coisas interessantes na vida da gente. Lá na minha terra, lá no escorrega, lá vai um. Tinha uma família lá que tinha duas filhas gêmeas. As duas moças igualzinhas. Olhava num, olhava na outra uma coisa só. Aí mudou uma outra família que tinha dois filhos, dois rapazes gêmeos. Os dois gêmeos, conheceu os dois gêmeos, começaram a namorar. Tinha dia que saia aquela gemaiada pra estrada. Tinha domingo que um casal tava no jardim, dando umas bicotas, namorando. Aí a moça falava, ah, bem, você não é o meu namorado, não. Você namora minha irmã e eu namoro o seu irmão. Nós é gêmeos e parece demais daí trocado. Aí eles iam lá e destrocavam. É que chegou o dia do casamento. Aquele festão. Meia-noite acabou a festa, começa a outra. Então, o... Um casal foi pra casa, o outro casal foi pra outra casa. Um casal chegou em casa, foram rezar pra deitar, que era muito católico. Depois que rezaram, o rapaz falou, ei, você não é minha mulher, não. Você casou com meu irmão e eu casei com a sua irmã. Ela olhou bem e falou, é verdade, é que nós parece demais. Vamos lá destrocar. E foram, chegaram na outra casinha, entraram pra dentro. O irmão, o que foi? Isso é hora? Não, meu irmão. Chegamos em casa, fomos rezar pra deitar. Depois que nós rezamos, que eu vi que isso aqui não é a minha mulher. A minha ficou aqui com você e eu levei a sua. E o que você quer fazer? Ué, eu vim aqui pra nós destrocar. O que é destrocar? Nós destroca. Mas aqui ninguém rezou, não. É, uai. Dois fanhosos foram roubar marreco. Imagina fanhosos roubando marreco. Um encontrou o outro. Ei, vamos roubar marreco? O outro falou. Aonde? Lá na chancra. Combinado os dois e foram. Aonde chegaram lá os marrecos dormiam, tinha um muro muito alto. Aí um falou. Eu vou subir lá em cima, pular lá embaixo, vou pegando os marrecos e você vai botando no saco. Aí um falou. Então vai jogando que eu vou ensacando. Aí botaram a pia de tijolo, ele subiu em cima do muro e pulou. Quando ele pulou, ele caiu em cima do marreco. O marreco fez. Quém? O outro. Quém? Quem? Quem? Dois velhinhos se encontrou na rua. Um falou. Ô, compadre, tô muito contente. Outro, por quê? Mais um neném em casa. Outro falou. Ah, seu neto. Não, compadre, meu filho nasceu ontem. Compadre, você tá com 82 anos falando que tem um filho novo. Ah, brusói, compadre. O velhinho falou. Não, compadre, é simpatia que eu aprendi. Você vê, eu tenho 82, mas parece que eu tenho 18. O outro velhinho falou. É, compadre, que simpatia que é essa? Ensina aí. É comer bastante pão, compadre. Quanto mais pão comer, mais forte a gente fica. Ah, no outro dia cedinho. Lá e vai, o outro velhinho pra padaria. Chegou na padaria e falou pro padheiro, me dá 20 pão. O padheiro falou, vai ter festa? Não, é só pra mim. O padheiro falou, 20 pão é muito. Vai endurecer. Ah, dá 30, então. Menininho puxou a saia da mãe dele e falou. Mãe, tá um cheiro de chifre queimado. Ela falou, fala baixo, menino. Seu pai tá com febre. Mas eu estive aqui trabalhando aqui em Juguitiba já umas três vezes. E, por sinal, fiz muita amizade. Gostei muito as moças. As moças daqui são muito bacanas. A hora que eu cheguei aqui hoje, o moçaiado começou a jogar flor em mim, que não parava mais. Teve um que me jogou flor com um vaso e tudo na cabeça. Aí, entrei no bar pra tomar refrigerante. Chega um senhor com os dois braços quebrados. Aquele pelotão de gesso nos braços. Costou em dedo no barcão. Falei, machucou, senhor? É, desastre de avião. Falei, o avião caiu? Não, passou lá em cima. Eu fui olhar pra cima, caí num buraco. Aí, o dono do bar chegou. Só as ordens. O senhor me dá um cafezinho. O dono do bar trouxe um cafezinho, botou ali. Será que dá pro senhor botar o açúcar? Ele ia adoçar pra mim, que eu não posso pegar nada com as mãos. Tô com os braços quebrados. Tem que ficar 45 dias com esse pelotão de gesso aqui. Não posso fazer nada. O senhor vê a situação do homem. O dono do bar dá. Muito gentil. Pegou açúcar, adoçou o cafezinho. Dá pro senhor pôr a xicrinha na minha boca e segurar pra me beber? O dono do bar dá sim. Pegou a xicrinha, pôs na boca dele. Ele tomou o café. Será que dá pro senhor tirar o dinheiro aí no meu bolso? Não posso fazer nada com as mãos, os braços estão engessados. O dono do bar dá. Muito educado, enfiou a mão no bolso dele. Tirou o dinheiro, cobrou, trouxe o troco. Será que dá pro senhor botar o troco aí no meu bolso? O dono do bar dá sim. Pegou o troco, enfiou no bolso dele. Mais alguma coisa, senhor? O senhor tem banheiro aí? Não, não tem não, pô. Nem podia, né? Né? Eu tenho uma irmã minha que foi no médico fazer uns exames. O doutor examinou ela. Ela falou, ah, tem uma boa notícia com a senhora. Ela falou, não, senhora não, doutor. Senhorita. Falei, hein, tá, a notícia é ruim. Já ganhou. Pois é. Mas acontecem umas coisas interessantes. O fanhoso telefonou pra namorada. Descou o telefone, a namorada atendeu ele. Alô, adivinha que está falando. Tem jeito, né? Tem jeito, não. É, é. Esse dia pra trás eu estive aqui no Paraná. Paraná, eu nasci no Paraná, sou paranaense. E lá eu fiquei conhecendo a psã de cantor. Bastante cantor. Os cantores de São Paulo que estavam fazendo uma excursão pro Paraná. Eu conheci lá o cantor da horta, o Gerra Agrião. Conheci também o cantor da granja, o Moacir Frango. E também fiquei conhecendo o cantor Pimento, Giliarde. Agora que eu fiz mais amizade, foi com o cantor da sopa. Vanderlei e Cardo Grosso. Terminei o espetáculo, fui pro hotel, fui dormir. Tentei, dormi, sonhei que tava no céu. Coisa mais bonita do céu. A hora que eu entrei, um relógio bonito. Falei, opa, achei. A hora que eu fui catar salpento, falou, não. Falei, ô, Pedroca, quebra a minha aí. Ele falou, não, cada pessoa da terra tem um relógio aqui no céu. Eu falei, por quê? Pra marcar os pecados e a feiura do sujeito. Eu falei, que jeito que o senhor sabe? Ele falou, pelo ponteiro. Aí me levou numa sala, tava cheio de relógio. Ele falou, aquele ali que o ponteiro tá dando a volta, bem devagarzinho. O dono dele tem pouquinho, o pecado não é muito feio. Olha aquele que o ponteiro já tá mais depressa um pouco. O dono dele já tem mais pecado, é mais feio. Eu falei, onde que tá o meu? Ah, o senhor tá lá na cozinha servindo ventilador. Cheguei em casa de fogo, briguei com minha mulher. Ela me deixou sem janta, sem almoço e sem café. Já faz mais de uma semana que comigo ela não fala. Faz tempo que estou dormindo no sofá velho da sala. Ai, sofá velho, meu amigo e companheiro. Ai, sofá velho, meu amigo e companheiro. Se não fosse você, minha cama era o terreiro. Quando bebo umas e outra lá em casa a boca esquenta. A mulher fica nervosa, nem praba que nem pimenta. Me chama de trem à toa, vagabundo e beberrão. E o sofá velho da sala é que aguenta com roxão. Ai, sofá velho, meu amigo e companheiro. Ai, sofá velho, meu amigo e companheiro. Se não fosse você, minha cama era o terreiro. Minha mulher é ciumenta e detesta a tevedeira. Quando fica emburrada, dá nó até em goteira. Se ela fica enfesada, pega tudo e arrebenta. Tranca a porta do quarto e o sofá velho que aguenta. Ai, sofá velho, meu amigo e companheiro. Ai, sofá velho, meu amigo e companheiro. Se não fosse você, minha cama era o terreiro. Mas eu antes de viajar, eu trabalhava no Palácio do Governo em São Paulo, ó. Ganhava presente. Tempo do Jânio Quadro mesmo, quando foi pro Jânio Quadro sair, ele deixou um presente pra mim. Fui ver um quadro de presente. Falei, Jânio Quadro deixou um quadro. Saiu o Jânio Quadro e entrou Ademar de Barro. Quando foi pro Ademar de Barro sair, deixou outro presente. Deixou um pote de barro. Ai, saiu Ademar de Barro, entrou Carvalho Pinto. Eu saí do serviço. Ah, pedi férias. Aí, saí na rua, quando eu vejo, passa na minha frente uma enfermeira. O corpo da enfermeira parecia um violão. A hora que a enfermeira passou rebolando, eu olhei pra ela e falei bem harta. Oh, vontade de sofrer um acidente. Só pra mim no hospital precisa a enfermeira cuidar de mim. Ela falou, o senhor vai ter que sofrer um acidente muito grande. Eu sou parteira. Falei, eu tô de férias. Entrei a trabalhar numa fábrica, não tinha nem tempo de jantar. Saia meia noite do serviço, então eu levava o sanduichinho pra casa de pão com marmelada, queijo, porque não tinha mais nada. Chegava em casa, dava um beijo na mulher, comia o sanduíche, deitava, dormia. 5 horas da manhã, eu pulava da cama o dia inteiro trabalhando. Trabalhava até meia noite, saia do serviço, levava o sanduichinho, chegava em casa, dava um beijo na mulher, comia o sanduíche, deitava, dormia. 5 horas da manhã, eu pulava da cama o dia inteiro trabalhando, trabalhava até meia noite, saia meia noite, chegava em casa, dava um beijo na mulher, comia o sanduíche, deitava, dormia. Uma noite eu cheguei tão cansado que eu dei um beijo no sanduíche e deitei. Eu nem entendo de cortar a barba, a mulher me piliou de barbudim. Ela só chega, a barbudim chegou. Três anos trabalhando na fábrica e a barba esticando. Quando fez três anos, eu falei, hoje eu faço surpresa, quero ver se ela me chama mais de barbudim. Terminei o serviço, cortei a barba, fiquei com o rosto lisinho. Cheguei em casa, ela já estava dormindo, a luz apagada. Falei, agora vai ter a surpresa. Sentei do lado dela, comecei a cutucá-la para ela acordar. Camomila? Camomila? Ela acordou, levou a mão para cima, parpou o meu rosto e falou, você ainda está aí? Está quase na hora do barbudim chegar. Vem cá, por que você está olhando para mim? Vem aqui. Vou trazer um moço aqui, que esse moço já me acompanha há quase dez anos, pelo rádio. Eu te chamei aqui, porque eu tomei chateado hoje, viu, Paulinho? Meu irmão caiu no poço. Morreu? Não sei, nós vamos tirar ele amanhã. Falando em morrer, morreu o cantor do rio. Morreu o cantor do rio? Morreu, o sapo. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Dois e mais dois, você somaria ou multiplicaria? Eu somaria. Eu sou José, prazer. O camarada passou, pega um salão de barbeiros, chegou no barbeiro e falou, ei, quantos tem na frente? O barbeiro falou, tem dois. Foi embora. Outro dia, levei o camarada, passou no barbeiro. E aí, ô, quantos tem na frente? O barbeiro tem um. E ia embora. Aí o barbeiro falou, esse camarada tá com algum, acho que ele tá indo em algum outro salão, falar mais de mim. Chamou o engraxado e falou, escuta, a hora que aquele camarada passar aqui, eu vou falar que tem tantos, e você vai seguir ele pra ver onde ele vai, ver qual salão que ele vai. Aí lá vem o cara. Ô, seu barbeiro, quantos tem na frente? Tem oito. E foi embora. E o engraxado saiu atrás. Passou uma meia hora, o engraxado e voltou. O barbeiro, aonde que ele foi? Na sua casa. Pois é. O camarada foi comprar um cavalo, porque naquele tempo antigo viajava de cavalo, então foi comprar. Comprou o cavalo, aí o dono do cavalo falou pra ele, esse cavalo tem um segredo. O cavalo, pra correr, o senhor tem que falar, graças a Deus. E pra ele parar, o senhor tem que falar, salapim. É, tem que falar essas palavras, é. Fez o negócio, tudo montou no cavalo, o cavalo saiu devagarinho. O homem falou, vamos? Que nada. Aí ele lembra, ele falou, graças a Deus o cavalo estampou a correr. Ele falou, salapim. O cavalo parou em cima. Ele falou, é isso mesmo. Aí, ou eu no relógio já atrasado, ainda falta ainda uns 20 quilômetros, eu vou. Graças a Deus o cavalo, e estampou a correr. E vai embora. Logo na frente, ele viu uma praca, ponte caída. E eles tinham esquecido da palavra que tinha, o cavalo tinha a parar. E o cavalo, vamos nós. Aí, como é que ficou? É, que palavra que é? E o cavalo, vamos nós. Quando chegou na beira do buraco, ele lembrou, salapim. O cavalo parou, fartando um dedo para cair. Aí ele falou, graças a Deus. O japonês caçando no mato, não é você não, Kimur. O japonês caçando no mato, ficou perdido. Conseguiu sair do outro lado e encontrou uma casa. Morava um casal. Aí o japonês falou assim, o japonês é perdido. O homem falou, já pode dormir aqui em casa, amanhã eu te ensino o caminho. Aí na hora de deitar, o homem explicou, falou, japonês, não é só eu com a mulher, nós só temos uma cama de casal. Se você não fizer a questão de dormir os três juntos, japonês, não senhor, está frio, né? Hum, frio. Aí foram deitar. Na hora de deitar, a mulher deitou no canto, o marido deitou no meio e puseram o japonês na beirada. Quatro horas da manhã, o camarada acordou com o japonês pulando por cima dele. O cara falou, é, japonês, onde você pensa que vai? Não, japonês nem mortano. Casal lembrando o tempo solteiro, a mulher falou, bem, você lembra quando a gente era solteiro? Que nós fomos fazer aquele piquenique lá na cascata? E o menininho falou, eu fui também, mamãe? Não, você voltou. Se você ia para trás, eu ia passando na rua, uma mocinha, doutor, corre aqui, doutor. Eu falei, eu, doutor, não sou doutor, não, doutor. Não, minha irmã está lá passando o mar, doutor. Está com a barriga dessa altura e está lá passando o mar. Aí eu fui para lá, não sou, e me arrastando, eu falei, vamos lá. Aí eu olhei, a moça está lá. Aí então, caiu assim, o fósforo que eu fui acender o cigarro, olhei debaixo da cama, descobri a doença da moça. Falei, sua irmã está com congestão de banana. Ela, como é que o senhor sabe, doutor? Eu falei, olha, debaixo da cama, um monte de casca de banana. Falei, comeu muita banana e estufou a barriga. Aí fui visitar a minha irmã que mora no Paraná, cheguei lá, minha irmã está nem... Estava lá estufada com o barrigão. Falei, pode deixar que eu descubra agora. Abaixei, coiei e já descobri na hora. Estava com congestão de pão. Olha, coiei debaixo da cama, olha os olhos do padeiro. Olha o meu irmão. Circo lotadinho, circo de toro, circo de rodeio, os toreiros toriando as vacas. E o povo aplaudia. De repente, sortaram uma vaca muito grande e a vaca escapou. Quando a vaca escapou, o pessoal que estava sentado nas tábuas da bancada, tudo levantou para correr. Ficou um veinho sentado e gritando. Senta, gente, a vaca é mansinha. O véio tinha sentado numa tábua rachada. O pessoal levantou, estava fechou, prendeu o palitó. A mulher, queixando de dor, queixando, foi com o marido dela no médico. Só que a mulher, para ir no médico, o marido botou uma mini saia, aquele tipo das mocotó. Quando entrou no consultório, tudo, o doutor examina a minha mulher. Aí entraram lá para examinar. A mulher, ah, doutor, será que eu escapo? O médico falou, escapa porque você vê que seu marido... O patroa chamou a empregada e falou, vem cá, o chinelo do meu marido no seu quarto. Como é que se explica isso? A empregada falou, não sei, patroa, ele sempre vem descalço. Mas tem umas coisas interessantes na vida da gente, né? Avião com 20 crianças, um gaúcho, um mineiro, um carioca e um baiano. E o avião está lá em cima. De repente o avião me açou de cair um, falei, epa, tem que pular três de nós para salvar as crianças e um. Aí o gaúcho já chegou na porta do avião e, pelo Rio Grande do Sul, tchê, brucutum. Mineiro chegou na porta e, por Minas Gerais, uai, brucutum. O carioca chegou na porta, estufou o peito e, pelo Rio de Janeiro, empurrou o baiano. Sempre para trás, minha mãe levou um susto. Minha mãe foi fritar linguiça, a linguiça ficou de pé dentro da panela. Não sei não, mas nunca mais meu pai comprou óleo de amendoim. Falando em fritar linguiça, janta. Esse dia eu fui jantar na casa de um compadre meu. Imagino, eu cheguei lá e falei, ô compadre, hoje tem uma janta gostosa. A mulher fez um prato diferente. Falei, o que é, compadre? Fez língua de vaca picadinho. Falei, eu comi língua de vaca, compadre, de jeito nenhum. Falei, é por quê? Falei, não, não como nada que sai da boca do animado. Falei, não há coisa que sai da boca. Eu não. Aí eu mandei ele fritar uns ovos para mim. Eu vou cantar uma musiquinha aqui muito bonita. E gostaria que a criançada me ajudasse, viu, criançada? Vai ajudar ou não vai? Vai. Eu pergunto para vocês assim. Vocês querem Maria Mole? Todo mundo. Maria Mole tá aí. Vocês querem pirulito? Pirulito tá aí. Vamos ensaiar, criançada? Vamos? Então vamos. Vocês querem Maria Mole? Tá muito mole, assim não. Todo mundo junto. Vamos lá. Vocês querem pirulito? Vocês querem sorvete? Vocês querem laranja? Vocês querem engarro? Né? Vocês querem laranja? Amém. Passa lá, passa lá, passa lá, passa lá que você vai ganhar. Passa lá, passa lá, passa lá, passa lá que você vai gostar. E no jardim um casalzinho namorando, se abraçaram, se agarraram, se beijaram com fartura. Dali a pouco a moça disse que gostoso, mas escuta seu goloso, me devolva a dentadula. Passa lá, passa lá, passa lá, passa lá que você vai ganhar. Passa lá, passa lá, passa lá, passa lá, passa lá que você vai gostar. Comprei um bode pra puxar minha carroça, foi passear na minha roça que fica lá na baixada. E na descida disparou meu canhambeque, eu abaixei, garrei no breque, o bode deu uma buzinada. Passa lá, passa lá, passa lá, passa lá, passa lá que você vai gostar. Um português que gostava de crioula, pelo cheiro de cebola, sentia grande paixão. Foi no cinema, aproveitou a escuridão, foi beijar uma crioulinha, sem querer beijou negrão. Passa lá, passa lá, passa lá, passa lá que você vai ganhar. Passa lá, passa lá, passa lá, passa lá que você vai gostar. Passa lá, passa lá.